OU IELO TV01 Duvido que é ele Deus é ele mesmo Mano ele ta em live rapaziada Qual foi ele ta em live? Faz favor IELO Faz favor Faz favor Vai ficar na... Respeita o homem porra Respeita o narigudo carai Que porra de tigre Investi no corre pra me tornar voz mais cara do mercado Se estourar um som eu prometo pra mim mesmo Que nunca mais eu vou ficar quebrado E hoje é tanta grana num quarto de hotel Num país onde geral som anda chapado Dentro da XC40 Não da pra me ver porque ta filmado Tanta fumaça que eu to esfocado Porrado OU 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 Tá jogando em off, acho que não faz live nessa hora Não faz de noite, né? Calma aí, tão pegando muito pesado ali, mano Vai, vai, vai Pega a Mc10 no mano ali Não pegaram já, né? Já pegaram Já rasparam, já Faz favor, Yellow Cuidado com as costas Tá aqui o cara Pô, cê acha que eu não tô te escutando Cê acha que eu não te escutei Cê acha que eu não te escutei Meu Deus, é ele mesmo Mano, ele tá em live, rapaziada? Qual foi? Ele tá em live? Mutei Acho que tem aqui pra um lado, não Não tá em live? Mas por que ele tá jogando no CS off, então, mano? Quem que joga CS rankeadinho? Ó, porra Quer dizer Além Fã dos streamers, né? Meu Deus Meu jogo não saiu Ele me deu um capinho Eu dei capinha nele, rapaziada É assim que nós É assim que nós joga O limo dash tem que querer Acabou de sair vindo de escudo Faz favor, Yelo Faz favor Faz favor Vai ficar na Respeita o homem, porra Respeita o narigudo, caralho Ó o Pinoc Valeu Ah, os dois costas Não, tá aqui, ó O que eu acho que o TTK é foda? Olha o nada Olha o nada Não falho nada, pô. Ele pode estar bicho também, né? Ele deve estar gravando, então. Safado. Cai com o Nariigood e foi amassado. Não vou ficar falando que eu estou amassando ele, não. Porque senão os fãs dele me chamam de desumilde. Né? Foi mal, tropa. Perdoa, eu. Cadê ele? O seu pai é louco, o seu pai. Aqui. 3x0, rapaziada. Coitado do Yellow, não está conseguindo. É, Yellow. Será que ele é... Mano, tem um dia que eu caí com ele? No... No time? E ele não está com esse nick, não, mano. Ah, podia puxar uma babau aqui, né? Aranha, que desgrama, mano. O cara só está tudo errado, mano. Aí, se eu do contra, o cara joga a melhor aranha do mundo, lá. Olha, está marcando eu, safado. Vai de onde? Nossa, onde o cara está, rapaziada? Meu Deus. Já vi, já, mano. Vou puxar a up na próxima, mano. Se o meu time não ganhar. Caralho, Madara. Que isso? Só o da base, já era. Só o da base. Os caras estão mortos. O da base é o pior. Só matou eu a partida inteira. Olha lá. GG, rapaziada. Yellow. Volta pro lado. Coitado, Yellow. Perdoa, irmão. Não conseguiu gravar, né? Perdoa. Perdoa, perdoa, Yellow. Perdoa, perdoa. Perdoa, perdoa, perdoa. Ver a guilda. Verdade. Deixa eu olhar a guilda aqui. Está com sete vagas ainda, hein, chat? Sete vagas a guilda ainda, hein? Deixa eu ver aqui a trapinha. Oito e sete sates. GZM. Nenês. Nenês. Eric. Skyline. Rian. Luca. Já esgotou, não esgotou, não? Enguissa. É, lotou, rapaziada. Quem não conseguiu entrar aí, ó. Posso solicitar de novo. Porque sempre quando loto, eu excluo tudo. Pra outra rapaziada aplicar. Então, mano, quem tem a tag. Só solicitar de novo aí, chat. E dar sorte de novo, né, mano? Esperar a guilda esvaziar. Tá ligado? E bora pra cima, rapaziada. Fiz, sai de coração, de meu simão. Quem não pega as ruas do morrão. Eu tô de Nike. Tendo uma função.